Nessa aula eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber sobre Fibonacci Pra que serve, como traça, como opera, quais candles a gente precisa utilizar em cada situação Essa aula vai ser extremamente prática e no final dela tu vai conseguir operar perfeitamente Fibonacci E como eu não sou de ferro também, eu preparei um bônus super especial com 3 estratégias Pra te conseguir fazer dinheiro no mercado utilizando Fibonacci Essa aula tá realmente muito especial, vou te mostrar tudo o que tu precisa Muito bem, seja muito bem-vindo, aqui quem fala é Fabrício Lorenz, analista certificado de investimentos E se tu tá procurando um lugar pra falar sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo Aqui, todos os domingos eu divulgo um conteúdo, todos os domingos às 14 horas eu divulgo um conteúdo Sobre alguma coisa importante, algo prático que tu consiga de alguma forma utilizar no teu operacional E que eu possa te ajudar, então pra participar aqui da comunidade, pra receber todos esses conteúdos Pra entender sobre o mercado de forma séria, é só te inscrever aqui embaixo e participar dessa comunidade Que tá cada vez melhor e maior Hoje eu vou falar sobre retrações e extensões de Fibonacci Eu preparei uma aula aqui com todos os tópicos que tu precisa saber Pra que serve, como opera, como traça, quais candles a gente usa em cada situação Porque cada situação é uma situação diferente dentro das retrações de Fibonacci A gente usa as retrações e as extensões pra uma determinada situação Vou te mostrar ponto a ponto com muita calma, é pra quem tá começando É pra quem tá dando os primeiros passos nas retrações de Fibonacci E pra quem também quer aprofundar um conhecimento que já tem, mas ainda não tá conseguindo ajustar muito bem Então se tu já conhece essa ferramenta, mas tu ainda não tá dominando ela Fica comigo até o final que eu vou te mostrar exatamente como eu utilizo E eu ainda de lambuja tô colocando três estratégias pra te conseguir fazer dinheiro com essa ferramenta Eu sei que tem muita gente que não gosta de Fibonacci, que fica falando mal, mas porque não conhece Agora, se tu gosta de Fibonacci, comenta aqui embaixo Eu gosto de Fibonacci pra eu saber quantas pessoas gostam dessa ferramenta Eu gosto bastante, tá? Eu utilizo ela de uma maneira específica, eu vou te mostrar Mas eu quero saber quantas pessoas que gostam de Fibonacci estão aqui Então comenta aqui embaixo, eu gosto de Fibonacci Então vamos pra aula Olha só, antes de eu te mostrar a parte prática de como a gente traça, utiliza, opera As retrações e extensões de Fibonacci, eu quero te contar a história que tá por trás delas Que é muito legal, diga-se de passagem Mas mais importante que isso, é pra te entender os tipos de retração e extensão que a gente tem Inclusive algumas outras mais exóticas, tá? Que são bem legais também e que pouca gente conhece, tá? Então presta atenção nisso aqui Quem foi Fibonacci antes de tudo, Lorenz? Fibonacci foi um matemático italiano que viveu na Idade Média em 1200 Um cara muito respeitado, diga-se de passagem E que foi o responsável por divulgar a sequência de Fibonacci Que é essa aí É uma sequência super simples de entender Cara, olha só É só a gente pegar o número anterior e somar ao número que a gente tá vendo Pra descobrir qual é o próximo número Ou seja, a gente pega aqui, ó Zero mais um vai dar um Um mais um vai dar dois Dois mais um vai dar três Três mais dois vai dar cinco E assim a gente vai fazendo Cinco mais três, oito Oito mais cinco, treze E assim se descobriu essa sequência E o que ela tem de emblemática É que no momento em que a gente pega um número E divide pelo seu anterior A gente vai chegar num número de 1.618 Esse número irracional que se chamou FI Qualquer divisão que a gente fizer de um número pelo anterior Vai dar esse número Quanto mais longe nós fizermos isso na sequência Mais próximo vai dar desse cara 1.618 Que se chamou FI Em homenagem a um escultor da antiga Grécia O Fidias Que ajudou a desenvolver o Partenon Que é uma escultura que existe até hoje lá em Atenas Que foi feita logo quando os gregos ganharam dos persas Foi ali que os historiadores dizem que foi o auge da Grécia Foi um marco da supremacia militar Então tem uma história bem legal Mas o que isso tem a ver com o Partenon, né? Se a gente pegar a fachada do Partenon E dividir a proporção da altura pela largura A gente vai ver que existe exatamente esse número 618 E isso existe em outras partes da sociedade também E da natureza Se nós pegarmos, por exemplo, algumas conchas Alguns girassóis A gente vai ver que a proporção dos raios Vai ser 618 Assim como nas galáxias também 618 E isso existe, cara, até no nosso corpo Se a gente pegar algumas divisões do nosso rosto Do nosso corpo, né? Entre a distância do nosso corpo e do nosso umbigo A gente vai chegar a esse número 1.618 E aí um cara que começou a observar isso Começou a ver que, cara Meu, se isso existe na sociedade Se isso existe na natureza Por que isso não existe dentro do mercado? E ele começou a estudar isso Esse cara foi Ralph Elliot O Elliot Criador da teoria das ondas de Elliot E ele começou a desenvolver e a estudar justamente esse número Para entender como as ondas do mercado funcionavam E entender se tinha alguma lógica A gente olhar para o mercado utilizando esses números Para tentar fazer dinheiro E foi aí que se chegou, então Na retração de Fibonacci No número auro, na proporção de ouro Que a gente conhece hoje E que tem a principal funcionalidade De nós entendermos até onde Uma correção do mercado pode ir Bem legal essa história, né, cara? E a gente consegue também entender Por que esse número é tão emblemático Pô, se aparece na natureza Se aparece na sociedade Por que isso não deveria aparecer também Dentro do mercado? Então vamos para a parte prática agora Que eu vou te mostrar as extensões E as retrações Da onde elas surgiram E como a gente usa Bom, antes de tudo eu vou te mostrar O que é a retração e as extensões de Fibonacci E para que elas servem Pensa no seguinte, cara A gente está olhando o mercado aqui Por exemplo, vou dar um exemplo de um papel qualquer Que ele está subindo, certo? A gente pega o gráfico parado O papel está subindo Maravilha É esse o movimento que eu tenho O papel saiu dos R$10 e foi lá para os R$11 Maravilha Para eu ganhar dinheiro do mercado Eu preciso me antecipar ao movimento Se o papel saiu dos R$10 para os R$11 Eu deveria ter conseguido comprar em algum momento Abaixo dos R$11 para ganhar algum dinheiro Uns R$10,50 Uns R$10,40 Uns R$10,30 Quanto mais baixo eu conseguir comprar Mais dinheiro eu teria conseguido fazer O que o Fibonacci faz Que é uma ferramenta para a gente conseguir Identificar até onde um papel pode cair É justamente isso É nós tentarmos comprar Em um momento em que o papel está caindo Para que Identificando um ponto específico Eu consiga comprar ali E depois o papel comece a subir Ou seja O que eu estou querendo fazer Em outras palavras É tentar comprar o papel aqui Nesse fundo Ou aqui Nesse fundo É isso que eu quero fazer Porque se o papel está aqui Digamos nos R$10,30 E eu comprei ele nos R$10,30 E depois ele foi lá para os R$10,60 Pô, consegui ganhar dinheiro aqui Consegui ganhar R$0,30 Se eu estava com mil ações Ganhei R$300,00 Show de bola Então é isso que o Fibonacci quer fazer Eu quero tentar comprar esse cara aqui Esse fundo aqui Certo? Então pegando aqui Digamos que o mercado comece a subir Comece a subir, 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 subir E comece a corrigir Faz uma pequena corrigida aqui E agora, Lorenz Aonde eu vou comprar o papel? Será que eu compro o papel aqui? Será que eu boto uma ordem de compra aqui? Será que eu boto uma ordem de compra aqui? Será que eu tento comprar o papel aqui? Até onde esse cara vai corrigir? Aí que entra a retração de Fibonacci Essa ferramenta Que a gente utiliza para tentar entender Até onde essa queda pode acontecer Nós temos aqui Essa perna de alta Que a gente chama de perna de impulso E por que perna de impulso? Porque o mercado está em tendência de alta Quais são as pernas mais fortes? As pernas que impulsionam o mercado? São as pernas de alta Por isso que essa é a perna de impulso Então a gente pega essa perna de impulso aqui E a gente divide ela em certas partes Para tentar entender até onde essa correção pode vir Ou seja, pegando essa perna aqui Lá do fundo até o último topo E segmentando ela em dois, por exemplo Vamos dizer mais ou menos por aqui Nós temos que aqui É a metade dessa perna Concorda? Então mais ou menos por aqui Não sei se ficou um pouquinho para baixo Mas vamos supor que ali é 50% Então se eu falar o seguinte Bom, o papel está aqui em 10,50 Certo? E aqui em cima é 11,50 Se o papel corrigir metade dessa perna Aonde ele vai cair? Até onde ele vai cair? Até os 11 reais, correto? Metade da diferença entre 11,50 10,50 é 1 real Divide 1 por 2 Vai dar 50 centavos Então se o papel corrigir 50% Ou se ele corrigir 50% dessa perna Ele vai chegar aos 11 reais Agora, e se ele corrigir um pouco menos Do que 50% Lawrence? Se ele corrigir, digamos aqui Em torno de 38,2 E eu já vou te mostrar por que esse número Bom, daí ele vai corrigir um pouquinho menos Daí ele vai corrigir até ali a faixa Dos 11,10, digamos E se ele corrigir um pouco depois Até o número áureo aqui, Lawrence De 6,18% Bom, daí ele vai estar corrigindo um pouquinho mais Em torno ali dos 10,90 A retração de Fibonacci é justamente isso Isso aqui é uma retração 38,2 Isso é uma retração 50% Isso é outra retração 6,18 É isso que a gente vai tentar fazer, cara É isso que eu vou te ensinar aqui Como identificar até onde o papel pode cair Agora, sabendo esses balizadores Eu sei que o papel pode cair até aqui Ou ele pode cair um pouquinho mais Ou ele pode cair um pouquinho mais E a gente vai tentar identificar pontos de compra aqui Justamente para antecipar Um provável movimento de alta Que aconteceria depois Certo? Então isso é a retração de Fibonacci A gente usa ela para entender Até onde o papel pode corrigir A extensão a gente usa para tentar entender Até onde o mercado pode evoluir Digamos assim Pô, peguei aqui uma compra, Lawrence Comprei lá no 382 O mercado começou a subir Show de bola Utilizei a retração de Fibonacci Identifiquei que o mercado fez fundo ali Eu vou te mostrar, ficar com calma Mas por enquanto, presta atenção nisso Identifiquei aqui pelos padrões de Kendo Que tu vai me mostrar Que aqui eu comprei E agora? Onde é que eu saio? Papel? Eu consegui comprar ele lá nos 20,10 Maravilha! E agora ele está nos 20,20 Será que eu saio aqui? Não Não É um alvo muito curto E é para isso que a gente usa a extensão de Fibonacci Para tentar projetar até onde o papel pode evoluir E essa extensão tem diversas formas Essa extensão, a mais clássica A gente pega a onda anterior aqui A perna anterior E projeta a partir desse último fundo aqui Muito fácil, olha isso Digamos que o papel lá Então, a gente comprou nos 20,10 Esse fundo aqui, ele estava cotado nos 18 reais E esse topo aqui, ele está cotado nos 21 reais Vamos supor aqui, tá? Então nós temos uma diferença de 3 reais Entre esse fundo e esse topo Se eu comprei nos 20,10 Eu posso pensar num alvo de 3 reais para frente Ou seja, ao invés de eu tentar sair aqui Eu vou tentar sair nos 20,13,10 Entende de onde eu tirei esse número? Eu peguei essa amplitude aqui E projetei a partir desse fundo Para achar ali os 20,13,10 Então agora eu entrei num ponto Eu tenho um ponto de stop E pela extensão eu tenho um ponto de alvo E esse é um ponto muito legal das extensões de Fibonacci Porque ele me dá uma relação de stop e alvo muito legal Cara, na maior parte do tempo Nós temos um stop curto Curto, curtíssimo Para um alvo bem longo Se a gente utilizar a extensão de 100% Eu tenho uma metodologia aqui interessante Que eu vou te mostrar lá nos bônus Justamente para a gente tentar pegar alvos longos E a gente pode ter uma taxa de acerto Inclusive mais baixa do que 50% E mesmo assim conseguir fazer muito dinheiro Pelo motivo do stop ser curto E do alvo ser longo Mas isso mais para frente eu vou te mostrar Por enquanto eu quero que tu entenda o seguinte dessa parte Cara, retração de Fibonacci A gente utiliza para entender até onde uma correção pode acontecer Para tentar identificar o melhor ponto possível de compra Para depois ver o papel evoluindo Enquanto a extensão de Fibonacci Ou a projeção de Fibonacci Que é a mesma coisa A gente utiliza para entender até onde o papel pode evoluir Depois que a gente estiver dentro Ou seja, buscar alvos Essas duas ferramentas são extremamente importantes Na caixa de ferramentas de um trader E eu sempre falo para o cara entender muito bem isso aqui Porque assim, cara Isso é uma maneira de fazer dinheiro Com stop curto, alvo longo Sem a necessidade de acertar muito Tá, vamos dar um passo para trás aqui Te mostrei para que serve as retrações e extensões de Fibonacci Mas esses números meio malucos aí 382, 50%, 618, Lones O que é isso? Olha só, cara Vamos voltar aqui para a sequência de Fibonacci A proporção áurea Voltar aqui para a sequência em si, tá? Eu vou te mostrar de onde surgiram esses números Tanto 0,618, 50%, 382 Que são as retrações Como as extensões Tem a extensão de 100% Tem a extensão de 1,618 De 2,68 De 4 Tem um monte de extensão Então olha só, cara É barbada, tá? Faz sim, como diz aqui no sul Primeiro Aqui nós temos O 0,618 Da onde saiu esse número Que é a retração Que a gente acabou de ver, né? A gente pega e divide O número da sequência de Fibonacci Pelo número sucessor Agora é outro número Então a gente pega o 1.597 E divida por 2.584 Tá? E aí a gente vai chegar nesse 0,68 Sempre que a gente fizer isso, cara Divide um número pelo seu sucessor A gente vai achar 0,618 Tá? Quanto mais perto Desse ponto aqui Mais próximo de 0,68 Tá vendo que aqui, ó Não tá bem perfeito ainda, né? Se a gente divide aqui, por exemplo O 13 por 21 A gente vai chegar aqui no 0,619 Se a gente divide o 5 pelo 8 A gente vai chegar aqui em 0,625 Então quanto mais distante da sequência Nós tivermos Mais próximo do 0,68 Olha que interessante, né? Essa sequência é bem legal E aparece em vários elementos da natureza E do nosso corpo Agora E se a gente dividir Ao invés de nós dividirmos Ao invés de dividirmos O 610 por 987 A gente dividiu 610 por 1597 Ou seja Dois números depois Aí a gente vai achar a outra retração Que é a retração de 382 Tá vendo? É muito legal, cara Então Na primeira retração A gente divide o 610 por 987 Na segunda retração A gente divide o 610 por 1597 E a gente chega na retração de 382 Ou de outra forma, né? A gente pega 100% Menos o 61,8% Que vai dar o 382 Que é outra forma de achar a retração Que é a retração oposta Certo? O que eu quero que tu fique Que tu entenda aqui Pro mercado É que a retração de 610 por 18 Ela é uma correção De 2 terços Da perna de impulso Certo? Perna de impulso Tem 1 real A retração de 610 por 18 Portanto É uma correção De 2 terços 2 terços de 1 real Dá mais ou menos 67 centavos Então depois do papel Evoluir 1 real Se ele corrigir 610 por 18 Ele vai estar corrigindo 67 centavos aproximadamente Tá? E se a gente fizer Depois uma divisão Maior ainda De 377 E pular dois números Agora Não esse Não esse Mas aqui De 1597 A gente vai chegar Numa outra retração Que é de 0,236 Que é uma correção Bem curtinha Que a gente utiliza Quando o mercado Tá bem forte Vou te mostrar aqui Mais pra frente Os exemplos De cada tipo de retração Quais quentes utilizar Por enquanto Eu quero que tu entenda Da onde vem as retrações Tá? E as extensões A gente faz ao contrário Né? A gente Ó Entendendo aqui O número FI Né? A gente pega O 233 Deixa eu botar o mouse aqui Ó O 233 E agora divide Pelo antecessor 144 Aí a gente vai chegar Perto de 1.618 E a gente pode fazer Isso com todos os números 610 por 377 987 por 610 Vai sempre chegar Perto desse número aqui Se a gente pular Um número Se a gente pegar O 987 E agora dividir Não por 610 Mas por 377 Então tá pulando O número aqui A gente vai chegar Na projeção De 2.618 Que é uma projeção Mais longa ainda É um alvo Mais longo ainda E a gente vai fazendo Assim ó Com todos os números Né? 2, 5, 8, 4 Dividido por 9, 8, 7 Vai dar também ali Perto dos 2,68 E se a gente pular Mais um número Como a gente fez aqui Então pega os 1.597 E pula lá Por 377 Divide por esse número A gente vai chegar Na projeção De 4, 2, 3, 6 Que alguns traders Utilizam Um alvo longuíssimo Mas aí já é uma técnica Mais avançada E por enquanto Eu não vou abordar Nessa aula aqui Tá? Essa aula aqui É mais introdutória Então vou começar Então vou começar com As extensões E as retrações Mais usuais Que são As de 618 382 50% Em questão de retração Em questão de projeção 100% Ou 161,8% Que é essa Única primeira aqui Essas outras duas Extensões aqui As mais longas Por enquanto A gente vai deixar de lado Tá? Bom, te mostrei Pra que servem as retrações As extensões E da onde veio os números Agora eu vou te mostrar Como traça Tá? Primeiro Aqui no esquemático E depois eu vou te mostrar No profit Exatamente como a gente faz É super fácil Olha só, cara Aqui a gente tem Um papel qualquer Em que está dentro De uma tendência de alta Esse é o primeiro ponto O papel precisa estar Dentro de uma tendência de alta Pra eu poder traçar As retrações de Fibonacci Pra entender Até onde uma correção Pode acontecer Se não existe tendência Não existe correção Primeiro ponto Eu preciso De tendência Beleza Movimento de alta Movimento corretivo Perna de impulso O que a gente vai fazer agora? A gente vai esperar A marcação de um topo Tá? Eu só consigo Traçar As retrações De Fibonacci Se eu tiver Um topo Tá? Então digamos Que eu tenho um topinho Não sabe Como a gente Identifica um topo Com perfeição Eu vou deixar Um card aqui em cima Tá? Pra te poder Identificar exatamente Como é um topo E olha depois aqui Cara Porque muita gente Acha que sabe Identificar um topo Tem algumas questões Super importantes Então assiste esse vídeo Tá? Maravilha Marcou o topo A partir disso A gente consegue então Poder traçar Uma retração de Fibonacci A gente vai traçar Do topo Até O fundo O que a gente Tá tentando Identificar aqui? A gente não tá Tentando identificar Com a retração De Fibonacci Até onde uma Correção Pode acontecer Se ela vai acontecer Se ela vai acontecer Se ela vai acontecer Até 382 Se até 50% Ou se até 618 Então eu vou traçar Do topo Até o fundo Porque o topo É uma correção De 0% Não existe Se cair um pouquinho Mais É uma correção De 382 Se cair um pouco Mais É uma correção De 50% Se cair um pouco Mais É uma correção De 618 E se cair um pouco Mais Até o fundo Aqui A gente vai estar Vendo uma correção Completa De 100% Então olha aqui O que a gente Tá tentando medir Com a retração De Fibonacci É a intensidade Da correção Se é uma correção Fraca Média Ou forte Isso é super Super importante Esse tipo De correção Ele vai Nos contar Nos dizer O tipo de candle Que a gente Vai precisar utilizar Por isso que eu preciso Que tu entenda Muito bem Essa informação Cara Perto do topo É 0% Um pouquinho abaixo É 382 Depois 50 Depois 618 Depois 100% Se o mercado Corrigir até Aqui embaixo Significa que ele Corrigiu 100% Da perna de impulso Ok Então a retração De uma tendência De alta A gente traça Do topo Até o fundo Correção fraca Correção média Correção forte E por que é tão importante Que tu entenda As correções fracas Médias e fortes Para te poder entender Quais tipos de candle Utilizar em cada uma delas Cara Eu vejo que as pessoas Utilizam qualquer candle Para qualquer retração Aqueles traders Que estão começando No mercado Que já estão tentando Fazer alguma coisa Com as retrações Fibonacci Não entenderam de verdade Que para cada tipo De correção Existe um tipo De candle Que faz referência A força Daquela correção Cara Pensa comigo Se eu tiver Uma correção fraca Dentro de uma tendência Forte O mercado está subindo Vigorosamente Forte 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 E aí entra Uma correçãozinha fraca Eu posso aceitar Um candle fraco Não posso? Eu posso aceitar Um candle de retomada Não posso? Posso Tem gente Que opera O Fibonacci Já deixando Uma ordem O mercado Começa a corrigir O cara já deixa Uma ordem Ali embaixo Eu não faço Dessa forma Eu não quero Operar As retrações De Fibonacci Com ordem Já pendurada Eu espero O mercado Me contar Que ele está Disposto A retomar E esse é o Grande lance Como é que eu vou saber Até onde O mercado Pode corrigir Lones? A gente vai esperar Um candle De retomada Se um candle De retomada Aparecer Na retração De 382 A gente pode Pensar em comprar Ali Agora Se não aparecer Nenhum candle De retomada De 382 Eu vou pensar Em comprar? Não Eu vou esperar O mercado Continuar Se movimentando E se ele chegar Até a retração De 50% Aí eu vou ver O que ele vai fazer Chegou na retração De 50% Aparecer um candle Que eu possa pensar Em comprar Na retração De 50% Aparecer um candle Que me deu A noção De retomada Vou comprar ali Agora Não apareceu Nenhum candle De 50% Lones Vou esperar O mercado Deixar um candle Na retração De 60% Para eu tentar Pensar Numa compra Ali Numa correção Mais forte Que aconteceu Então Não basta O mercado Apenas Corrigir Até uma retração O mercado Tem que também Me dizer Que ele está Disposto A subir A partir Daquele ponto Através Através De um candle E dependendo Da correção Eu posso aceitar Um candle Mais fraco Ou eu preciso Esperar um candle Mais forte Olha só Traçamos o Fibonacci Aqui Isso aqui é um gráfico Que eu tirei do Profit Em Minerva Eu tenho um topo Eu tenho um fundo Consigo portanto Traçar a retração De Fibonacci Eu tenho aqui 0% 382 50 618 Bom Até onde Esse papel Pode corrigir Lones Será que ele vai Corrigir até 382 Até 50 618 Será que eu deixo Uma ordem pendurada Aqui Ou eu deixo Aqui Ou aqui Cara Tu não precisa Tentar adivinhar Isso Eu não quero Inclusive Que tu tente Adivinhar Até onde O mercado Pode corrigir Eu quero Que tu reaja Ao mercado Se ele Fizer um candle De reversão Na de 382 Ou na de 50 Ou na de 618 Então Eu tenho Uma correção Fraca Se o mercado Corrigir Até A 382 Eu tenho Uma correção Média Se o mercado Corrigir Até o 50% E eu tenho Uma correção Forte Se o mercado Corrigir Até o 68 E dependendo Das correções Eu vou exigir Que andam os mais Fracos Ou mais fortes E agora Eu quero Que tu entenda O seguinte Tu concorda Comigo Que quanto Mais forte For uma Correção Mais forte Os vendedores Estão Pô Se os vendedores Conseguiram Trazer os preços Lá de cima Lá para baixo Trazer lá para baixo É uma coisa Os vendedores Estão fortes Agora Se os vendedores Trouxeram os preços Lá de cima Até um pouquinho Aqui em cima Eles não estão tão fortes Assim Os compradores Estão muito fortes Os vendedores Os vendedores Até conseguiram Entrar Nessa situação Mas de uma forma Muito fraca Aqui não Aqui os vendedores Entraram de uma forma Mais forte Então Se eu estou vendo Uma correção forte Faz sentido Eu aceitar Um candle fraco Um candle verde Fraco De retomada O mercado corrige até Lá a retração De 68 E aí faz um candle Michuruca Assim Eu vou aceitar Esse cara Não Eu só vou aceitar Um candle fraco Se os vendedores Produzirem uma correção fraca Eu estou falando aqui De candle de retomada Eu não estou tentando Adivinhar até onde A correção vai acontecer Eu estou esperando O mercado Me mostrar uma reação Através de um candle verde De um candle comprador Se a correção for fraca Eu aceito O candle Compradores fracos Se a correção for forte Se os vendedores Estiverem fortes aqui Eu vou querer Um candle de retomada Um candle comprador Forte E olha só O que é isso? O que é fraco Médio forte Lorenz? Primeiro Correção fraca Eu aceito Três tipos de candle O fraco O médio E o forte Eu aceito O candle fraco Numa correção fraca Porque eu não preciso De uma retomada Muito forte Dos compradores Se os vendedores Não tiveram Muito fortes Tiveram fracos Então eu aceito Os três tipos de candle O candle fraco O médio forte Já na correção média Que é na Correção de 50% Eu só aceito Candles médios Ou fortes Eu não vou aceitar Um candle fraco Numa correção média Os vendedores tiveram Ali algum trabalho Para trazer os preços Para baixo Então eu vou Estabelecer Somente Candles médios Ou fortes E tu já deve ter entendido Que para uma correção Forte Eu só vou aceitar Candles forte Eu não vou aceitar Um candle Michuruca Lá na retração De 618 Eu só vou aceitar Candles bombásticos Só assim não Os compradores Até deixaram Os vendedores Entrar um pouquinho mais Aqui Trouxeram os preços Bem para baixo Mas agora A gente vai galopar A gente vai entrar Com tudo Então essa é a distinção Do tipo de correção Para o tipo de candle Que eu exijo Em cada tipo de retração E se o mercado Corrigir até o 100% Que a gente viu Ah eu não entro Eu só aceito Correção Até a retração De 618 Corrigiu até o 100% Eu não aceito mais Entradas por Fibonacci Ok E aqui então Eu tenho um esquemático Para te conseguir entender O que é candle forte O que é candle médio E o que é candle fraco Primeiro assim Vamos do mais fácil Para o mais difícil Amplitude Amplitude É uma sinalização De força Quanto maior For o candle Mais forte Ele tende a ser Porque mais distância Nós tivemos Entre comprador E vendedor Pensa comigo Cara Pensa nesse candle aqui O da esquerda O mais forte Pô O mercado teve que tirar Os preços Lá dos 10 reais E trazer lá Para os 11 reais Pô Foi um aumento De 10% Naquele preço Enquanto aqui não Aqui do lado direito A gente teve Não dos 10 reais Mas dos 10 e 20 Para os 11 Aqui dos 10 e 40 Para os 11 Dos 10 e 60 Para os 11 Dos 10 e 80 Para os 11 10 e 90 Para os 11 Corpo mais forte Mais forte ao candle Esses são os caras aqui Na ponta da compra Que eu aceito Na retração de 6 a 1 8 Eu preciso de amplitude E de corpo Esses são os caras aqui Que eu aceito Na retração de 50% Aqui também eu aceito De 50% Mas aqui eu preciso De candles De 50% Na retração média De 50% E esses caras aqui Eu só aceito Na retração De 3,8,2 Eu não aceito Esses caras pequenininhos Na retração de 50% E muito menos Na retração de 6,8 Os vendedores Corrigiram de uma forma Muito forte Se os vendedores Trouxeram os preços Lá para a retração De 6,8 Eu não vou aceitar Esse candle Me churuca aqui Pequenininho Eu vou aceitar Só os mastrodônticos Lá em cima E nos vendedores É igual Só que daí a gente Está falando de uma tendência De baixa Então é a mesma analogia Só que para os vendedores Certo? Agora E quando não tem corpo Lóris Eu aceito também Por exemplo Isso aqui é um tipo De candle Muito legal Que é o candle Martelo Gosto muito Desse cara aqui É um candle De amplitude grande Então esse cara aqui Eu aceito na retração De 6,8 Tá? E quanto mais Quendo o comprador Quanto mais o comprador Ele for Melhor Retração de 6,8 Retração de 50% Retração de 3,8 2 Tá? Lembrando que eu aceito Retração de 3,8 2 para cima Retração de 50% Para cima E de 6,8 Só esse quadrante aqui Ok? Bom Vamos para os exemplos Práticas Agora eu vou te mostrar Como a gente traça No profit Tanto as retrações Quanto as extensões Tá? Está gostando do conteúdo? Então deixa o like Aqui embaixo Senta o dedo aqui Não precisa ter medo De ser feliz Vou para a parte prática Agora que é essa aqui Que eu gosto Olha só Está gostando do vídeo? Então deixa o like Aqui embaixo Importante para caramba Vamos ajudar mais traders A entender o Fibonacci De uma vez por todas E mostrar para eles Que é super simples O teu like Ajuda bastante Esse conteúdo a chegar lá Então olha só Estou aqui com um mini índice Gráfico de 5 minutos Dá para fazer isso Em todos os time frames Eu vou te mostrar aqui No day trade Mas dá para fazer isso No swing trade No gráfico diário Dá para fazer isso No gráfico de 60 minutos Dá para fazer isso No bitcoin Dá para fazer isso No dólar Vou te mostrar nele também Nas ações Fibonacci A gente pode utilizar Em todos os tipos De ativo Que tem tendência Lones Como é que eu sei Que um ativo Está em tendência Primeiro Bota o indicador Inserir Aqui Bota o indicador Tu insere aqui o indicador E bota média móvel De 21 Dessa maneira Tu vai conseguir identificar Exatamente Como uma tendência De alta acontece Certo? Se os preços Estiverem acima Dessa média móvel De 21 aritmética E ela estiver inclinada Para cima Então o papel Está em tendência De alta E dessa forma Tu consegue Traçar A retração De Fibonacci Então vamos pegar aqui Mercado abriu Olha lá Gráfico de 5 minutos Mini índice Abril O que a gente quer aqui? Por enquanto Nada O mercado só está subindo A gente não faz nada O mercado começa a subir Começa a subir Começa a perder um pouquinho De força E marca um topo Olha aqui Temos um topinho Bem bonitão Lembra o que é Marcação de um topo Se não assiste Aquele vídeo E a gente consegue Traçar então Daqui Até aqui Sabendo isso A gente já consegue Entender mais ou menos Até onde o mercado Pode vir Se ele corrigir Até a retração De 382 Que na verdade Ele já fez aqui No próprio topo Nós estamos falando De uma correção Até os 115 800 Se ele corrigir Até os 50% E de 68 Está vendo a ferramenta Que eu utilizei aqui Cara Eu utilizei Essa ferramenta aqui Que se chama Preço de Fibonacci Eu tracei Do topo Até o fundo E aí eu consigo Entender Quais são Os níveis De correção 0, 382 50 ou 618 Ou eventualmente O 100% Então é isso Que a gente está Tentando ver aqui Estou com esse lado Aqui do gráfico Só a Lores Devo comprar agora Aqui? Não A gente não deve Comprar Porque e se o mercado Continuar corrigindo E ver até a retração De 50% E se o mercado Continuar corrigindo E ver até a retração De 68 Eu não sei Então eu preciso Esperar um sinal De reação Se aparecer Um sinal de reação Fraco aqui Eu já posso pensar Em comprar Porque o mercado Corrigiu até A retração De 382 Que é A correção fraca Agora se ele evoluir Mais Eu vou ter que esperar Candles mais fortes Então vamos ver Por enquanto eu não faço nada O mercado segue caindo Não sei até onde ele vai cair Eu tenho que esperar Um sinal de reação Próximo candle Opa Olha aqui Cara Candlezinho De retomada Um candle verde Um candle comprador Posso pensar Em comprar isso aqui Porque o mercado Corrigiu só Até a retração De 382 Então agora Eu posso pensar Numa compra Compro aqui Na superação Da máxima Com stop Abaixo da mínima E essa é a primeira Estratégia Que eu estou te dando Aqui cara Compra na retração De 382 Com um candle Fraco Com um inside bar Totalmente A favor Da tendência Não sabe O que é Inside bar Vou deixar Um outro card Aqui para ti Sobre um vídeo Que eu fiz Especialmente Inside bar Super importante É um setup Muito legal Que a gente agora Começa a utilizar Aqui dentro Das retrações De Fibonacci Maravilha Estou usando a retração Aqui para entender Até onde o papel Pode corrigir E agora Qual é o alvo Lórias Pode ir se ele replicar a extensão de 100% que está aqui. Olha que barbada, cara. Basicamente, eu estou pegando essa amplitude, vou pegar através de um retângulo, estou pegando essa amplitude e projetando a partir do último fundo, desse último fundo aqui, que é onde está meu stop, está aqui embaixo. Então, eu consigo estabelecer um alvo aqui de onde o mercado pode ir. Só que daí você pode estar pensando aqui, mas está muito grande esse alvo, olha só. Eu tenho isso aqui de risco, que é um stop bem pequenininho, e eu tenho isso aqui de alvo, Lorenz, não é demais? Para mim sim, para mim sim. Para operações de day trade, o que eu gosto de fazer na média é utilizar uma vez o risco. Mas como a gente está falando de um inside bar aqui, a gente pode projetar duas vezes o risco. Então, nesse caso, eu pego o meu risco e projeto duas vezes para encontrar um alvo. Mais do que isso, eu acho ganância no intraday, no day trade. Então, por mais que a gente possa pensar que o papel tem a chance de chegar até aqui em cima, eu não acho necessário a gente pegar um alvo tão grande. Inclusive, nos testes de inside bar, a gente viu que, eu vi, identifiquei, que os melhores alvos são aqueles que performam entre duas e duas vezes meia. Está ok? Vamos ver o que acontece aqui. Então, eu pego o menor dos preços, eu pego ou o alvo de duas vezes o risco ou o alvo de 100% da extensão de Fibonacci. O que for menor é onde eu coloco o alvo. Nesse caso, o menor entre duas vezes o risco e a projeção de 100% é duas vezes o risco. Então, está aqui o meu alvo. Está vendo? E a gente pode agora tirar todo esse desenho aqui, que no final das contas, essa é a nossa operação. Nós temos isso aqui de risco, essa quantidade de pontos, e isso aqui de alvo, que é mais ou menos uns 400 pontos. Tem que acionar. Eu estou com uma entrada, estou com um gatilho aqui na superação dessa máxima em 115.995. No candle posterior, tem que acionar. E acionou. Estou dentro. Superou a máxima, estou dentro. Imediatamente, eu boto o meu stop abaixo da mínima do fundo, abaixo desse candle vermelho, em 115.770. E agora, cara, ou é stop ou é alvo. Não tem mais o que fazer. É um dos dois. Vamos ver o que acontece? Mais um candle. Olha, agora foi bem. Mais um candle. Ai, meu Deus. Três, candles, quatro, cinco, seis. E agora, Lorenz, vou sair porque eu acho que o papel não vai ir. Não tem alfacismo aqui. Não tem alfacismo. A gente não é alface, tá? É stop ou alvo e acabou. Vai dar uma banda se precisar. Vai tomar um café, tomar um cunhaque, qualquer coisa, cara. Mas, olha, não aconteceu nada e está ali, né? Titubeando e... Isso aqui é muito lindo quando acontece. Eu sei, eu sei. O coração chega a sair da boca. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. E vai e... Foi para o alvo. Bela operação. Utilizando retração de Fibonacci. Extensão também, para a gente ter um balizador de alvo. Mas, a gente utilizou o alvo de duas vezes o risco no mini índice, justamente por não ser necessário pegar alvos maiores do que esse. E pelos backtests também foi onde nós tivemos os melhores resultados. Vou te mostrar agora um exemplo na Vale. Dá para fazer isso em ações também. Eu gosto demais de fazer isso em ações, inclusive. E repara que eu vou te mostrar aqui mais um exemplo na abertura, que é onde a gente costuma ver os melhores movimentos. Agora, eu vou te pedir outra coisa, tá? Esse conteúdo, ele está te ajudando, cara? Tu está conseguindo entender melhor como o Fibonacci funciona? Então, eu vou te pedir para te colocar, para te compartilhar esse link naquele grupo de amigos que não acreditam em Fibonacci, que tu tem aí com os teus amigos traders. Tenho certeza que tu tem um. Compartilha com ele o link, cara. Mostra para ele que dá para a gente fazer dinheiro com Fibonacci. Sei que tem uns caras que falam, não, não dá para fazer dinheiro com Fibonacci. Dá, sim. É só saber utilizar a ferramenta. Então, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo com esse teu amigo naquele grupo lá para eles verem que tu está estudando, que tu está te dedicando e que tu vai conseguir fazer dinheiro no mercado. Tá? Conto contigo. Olha aqui, vamos aqui. Abril. Olha lá, preços acima da média, média inclinada para cima. O que eu faço por enquanto? Faço nada. O mercado está andando, não marcou topo, não faço nada. Eu só vou conseguir entender até onde o mercado corrigir se ele começar a marcar um topo, senão não tem como. Marcou um topinho. Marcou um topinho aqui, não marcou? Marcou. O que eu vou fazer? Pego aqui os preços de Fibonacci, traço do topo até o fundo. E agora eu consigo entender até onde o mercado pode corrigir. Então, pode corrigir até a retração de 382, que já corrigiu, mas pode corrigir um pouquinho mais. E aqui, repara que o mercado corrige até a retração de 50%. Ele testa a retração de 50%. E é isso que a gente quer. A gente quer ver isso. E o mercado, além de testar a retração de 50%, ele reage no mesmo candle. Cara, lindo. Isso aqui é lindo. Esse é o tipo de movimento que a gente tem que esperar. Vale gráfico de 15 minutos. Olha a tranquilidade. Aqui, já se foram seis candles. Seis candles e eu não fiz nada. Só estou esperando. 11h30 da manhã. Não abri nenhuma operação. Sim. Por quê? Porque a gente está esperando o melhor movimento, que é a correção através de um candle de retomada médio ou forte. Já que veio lá na retração de 50%. O que eu faço? Deixo uma ordem de compra aqui com o stop abaixo da mínima do candle. Pronto, cara. Vamos ver o que acontece no candle seguinte? Gente, acionou até onde o papel pode ir. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa. Essa é a segunda estratégia utilizando a retração de 50%. Agora, a gente vai pegar aqui a extensão. Eu pego aqui no pezinho. Eu pego do fundo até o topo e traço a partir do último fundo para entender até onde a próxima onda de impulso pode vir até aqui em cima. Ou eu vou pegar duas vezes o risco. Então, eu tenho isso aqui do risco, que é o tamanho do candle, meus tops. E eu projeto para cima e eu pego o que for menor. Repara que aqui o que foi menor foi a extensão de Fibonacci de 100%. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou deixar o alvo aqui. Vou tirar aqui a extensão. Vou tirar aqui a retração. Vou deixar bem limpo. E é isso, cara. Ponto de entrada, ponto de stop, alvo lá em cima, passou um candle. Ah, te tubiou. Opa, legal. Pou! Legal. Olha que coisa maravilhosa. Que trade tranquilo, cara. A gente entrou, deu três candles, trade encerrado. Duas vezes o alvo, duas vezes o risco projetado para cima. Cara, uma taxa de 40% já te faz ganhar muita grana em cima disso aqui. Vale. Vale. Comenta aqui embaixo se tu gostou desse sistema, cara. Comenta aqui embaixo. Gostei de Fibonacci, Loras. Gostei de Fibonacci. Tenho certeza que tem muita gente que está assistindo aqui, que está ali atrás do computador, empolgadão. Então, comenta aqui embaixo. E agora que tu está comigo até aqui, eu vou te dar um exemplo na ponta da venda. Porque tu já está muito diferenciado dos caras que abortaram o vídeo lá no início, que são os caras que perdem dinheiro e dizem que Fibonacci não funciona. Então, tu está aqui comigo. Eu vou subir mais um degrau contigo e vou te mostrar Fibonacci na ponta da venda. É a mesma lógica, mesmíssima. Tu só vai ter que inverter a forma de pensar. Olha só. Primeiro, a gente vai agora pensar que a gente quer vender. Queremos vender. Com isso, nós queremos que os preços estejam abaixo da média e a média inclinada para baixo. E agora, ao invés de nós esperarmos a marcação de um topo, a gente vai esperar a marcação de um fundo. Então, olha só. Temos aqui a marcação de um fundo. Está vendo? Mercado marcou um fundo. O que a gente consegue fazer? Pegamos a retração de Fibonacci e agora a gente traça do fundo até o topo. Está vendo? Ao contrário. Por quê? Porque a correção agora sai do zero lá para o 100%. Uma correção de 100% nesse caso seria o mercado subindo até aqui em cima. E agora a gente pega e espera um sinal de candle forte em alguma das retrações. Como veio na retração de 0,618, a gente espera o candle forte na retração de 0,618. Veio e o mercado já aporrou para baixo. O que a gente faz? Coloca uma ordem de venda aqui na perda mínima e um stop acima da máxima. E a gente pega aqui a extensão de Fibonacci e projeta o próximo alvo. Vamos ver o que acontece? O mercado aciona. Olha que bonito. Onde está o alvo? A gente pega aqui a extensão do risco. Projeta duas vezes para baixo aqui. Então a gente pega ou aqui ou aqui. A gente vê que o risco de duas vezes é maior do que da projeção. A gente pega o menor. Então o alvo está em torno aqui do 5.038. Vamos tirar todas essas linhas. Trade acionado. Ou é stop ou é alvo. O mercado vem e evolui e bate no alvo. Está vendo? Agora a gente faz a mesma coisa, só que o inverso. Esperamos a marcação de um fundo. Traçamos a retração. Olhamos para as retrações. Esperamos um candle de acordo com a retração, de acordo com a correção. A gente coloca a projeção da mesma forma e traça o alvo de acordo com duas vezes o risco ou a projeção aquilo que for menor. Está vendo como é fácil operar Fibonacci, cara? É só a gente entender com precisão aonde está as retrações, como traçar ela. Você já viu como fazer isso através de topo, através de fundo. Há extensões. A gente pega a onda de impulso, projeta. Para olhar o alvo, a gente pega o risco e projeta para cima. Barbadinha. A gente consegue fazer bastante grana com isso. Agora, olha só. Se você quiser identificar momentos em que o mercado está mais propício a fazer um movimento bom, e com isso vou deixar mais um vídeo aqui para incrementar esse conhecimento, para subir ainda mais um degrau e ter chances ainda maiores no mercado. Vejo lá.